E aí galera, fala galera, eu tô tentando procurar um bordão novo galera, vamos lá galera! Correr! Rapaziada! Esse é o centésimo vídeo galera, olha pra vocês verem, não sei se você que tá vendo pela primeira vez, fica aí essa notícia que você tem 99 vídeos aí, pra que você possa acompanhar e me perseguir, porque se você ver 100 vídeos meus, já não é seguir mais, é perseguir. Mais 45 xícaras de café e eu vou ter um papai novo. E nesse centésimo vídeo a gente procurou um assunto aí que gerou muito questionamento e a gente vem preparando esse conteúdo aí, pra liberar aqui pra vocês algumas informações sobre qual a melhor máquina doméstica de café expresso que eu deveria comprar, né? Até antes de começar esse papo, queria deixar um número aqui pra vocês fazerem uma reflexão, hein? Hoje, 8% apenas dos consumidores em casa tomam café expresso, os outros 92% são consumidores de café coado, né? Então é uma fatia de mercado aí muito pequena. E eu queria dedicar esse vídeo aqui a algumas pessoas, obviamente gente, não deu pra listar todo mundo que questionou isso, mas a gente pegou aqui os que estão mais fresquinhos aqui, ó, no YouTube, né? Ainda tem as outras redes sociais, Facebook e Instagram que a gente não listou aqui, mas esse vídeo vai especialmente pro Fernando, pro Wanderson, pro Ícaro, o Cleo, o Sávio, o Rafael, o Carlos, o Rodolfo, o Jonathan, o Eloy e o Eduardo. Pode contar aí, eu acho que deu 11, time de futebol. E também queria já deixar aqui no início do vídeo um agradecimento especial pro meu amigo Daniel Colli, pessoal da Oficina do Expresso, que contribuiu muito com o conteúdo das informações que vão ser ditas aqui, né? Que é uma empresa especializada em venda, comercialização e manutenção de máquina de café no mercado brasileiro. Obrigado, pessoal da Oficina do Expresso. E vamos lá pra mais esse vídeo. Galera, eu acho que esse tema, ele, enfim, é muito amplo, né? A gente falar especificamente de cada máquina, de cada modelo. Então, a ideia aqui é trazer informações técnicas simplificadas pra que você possa tomar a decisão de compra de um equipamento doméstico hoje pra você usar na sua casa. Fica atento aí a algumas informações que são muito relevantes, porém, saiba que esse mercado de máquina de café expresso, ele também se atualiza muito rápido, ele também tá acontecendo em outros países. Então, assim, o objetivo principal é entender se o equipamento que eu tô comprando, adquirindo, vai atender a minha necessidade, né? Se perguntem aí, o que que eu quero com uma máquina de café expresso doméstico? Quero ter uma experiência mais de barista, ajuste, uma coisa mais técnica? Ou eu quero automatizar a minha vida e tomar um bom café expresso? Essa é a primeira decisão que vocês vão ter que tomar. Porque hoje a gente tem um segmento de máquina doméstica que a gente conhece como máquinas manuais e o segmento de máquina doméstica que a gente conhece como super automática. A máquina manual ainda vai depender do profissional, né? Do barista, né? Que seja o barista caseiro, por hobby. Então, tem que ter um entendimento maior ali sobre glanometria. Talvez vai ter que ter um moedor à parte ou vai ter que saber ajustar o moedor de acordo com a compactação. Enfim, já as máquinas super automáticas, elas fazem todo o trabalho que seria manual automático. O miserável é um gênio! Ela mesmo já controla, mediante uma pré-programação, o volume de pó que vai ser utilizado. Ela mesmo já faz a compactação. Ela mesma já vai fazer a extração. Na medida que você planejou, já vai sair exatamente a quantia de XML de acordo com a programação. A primeira pergunta é, qual é a minha modalidade de uso, né? Pra que eu tô buscando essa máquina? Depois, quanto eu tenho pra investir numa máquina de expresso doméstica? Se a coisa é 100% automatizada, é mais eletrônica, consequentemente, vocês vão se deparar com valores um pouco mais altos em relação às máquinas manuais. A gente tá falando de máquinas aí que vão gerar em torno de R$2,500 a R$8,500, mais ou menos. Então, é um custo elevado, mas dependendo pra qual foi a definição de uso, vai se pagar muito rapidamente. Porque se você for fazer conta, hoje a média máxima, né? O máximo que uma máquina super automática usa por dose de café expresso extraído é 10 gramas. Quer dizer o quê? Um quilo vai ter a rentabilidade de 100 doses. O valor da dose cai muito. Se você comprar um café de R$100, vai estar pagando R$1 na dose. E um café de R$100 o quilo é um café extremamente especial. Com certeza, você vai estar tomando um micro lote, uma coisa raríssima, enfim, muito diferenciada do mercado popular. Ao longo prazo, você vai ver que esse valor vale muito a pena pela economia que você vai ter. Vamos pensar no cenário de uma cafeteria. Você vai lá, toma esse mesmo café numa cafeteria e paga R$7 na dose. Quer dizer que você vai ter um padrão, uma qualidade em casa e vai pagar R$1 na dose? Então, como que isso não se paga? Como certeza se paga? Defini, então, qual que é o meu perfil de trabalho em casa. Vi mais ou menos ali o que eu tenho de grana parado ali para investimento. Já busquei algumas marcas aqui. E aí, quais são as principais marcas desse mercado de manual e automática? Vou falar primeiro aqui algumas das automáticas. A primeira dica é, hoje, por histórico e de acordo com alguns técnicos do segmento, eles recomendam as máquinas de origem italiana, que são Saeco, Gaggia, a Delong, que é uma máquina também muito comum hoje no Brasil. E a gente tem uma que é produzida na Suíça, que é a Iura, que é exatamente a mesma marca dessa que vocês estão vendo aqui na minha bancada. Que é uma máquina que tem algumas peculiaridades e já já eu vou falar um pouco sobre essa, né? Já que é a que eu tenho de exemplo aqui para que vocês possam entender. Hoje, máquina manual, pessoal, se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão ver que existe umas Gaggia, existe nessas outras marcas aí, existem algumas manuais também. Mas, hoje, uma que vem se destacando no mercado é uma que eu acredito, que eu sei que já fez pesquisa aí, já deve ter se deparado com ela. Que é uma marca hoje que a Tramontina está montando no Brasil, né? Que é a marca Breville. É Tramontina by Breville. Ela tem duas opções. Uma máquina que já vem com o moedor acoplado e a máquina sem o moedor. Aí você tem que comprar o moedor anexo à máquina, né? Então, acabam sendo dois equipamentos. E, mais importante, o foco dessa conversa aqui é olhando muito para o resultado de sabor. É o que a gente vem provando e vem validando. Opa, tive um bom resultado aqui. O próximo ponto aqui é o que a gente tem que levar em consideração para definir. Pô, é esse modelo aqui que eu quero para mim. Porque dentro da Saeco, dentro da Gaggia, você vai ver que tem vários modelos. Dentro da Yura. Então, numa máquina manual, galera, primeira coisa. Se for com o moedor acoplado, tem que entender se é fácil o ajuste e regulagem desse moedor que está acoplado à máquina. Tem que ver se junto com a máquina vem um tamper ou a máquina tem algum suporte ali que você consiga compactar o café. E para você que não sabe o que é um tamper, é essa peça aqui, ó. Nas máquinas manuais, ou vai ter algum lugar na máquina que tem alguma coisa, um suporte que isso fica fixo, né? Ou vem solto com a máquina e aí você usa na compactação do seu café. Na Breville, que é a máquina que a gente está recomendando aí, eu sei que o tamper vem ali numa base, né? Fica acoplado na máquina, mas você tem a opção de tirar ele dali e compactar o seu café. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração na máquina manual, com o moedor acoplado, é se ela tem um ajuste de proporção. Se você consegue ali e ajustar o volume de café que vai ser entregue. Ainda na máquina manual. Se ela é um modelo que eu preciso de um moedor anexo, eu entendo até como uma certa vantagem. Porque se a gente for pegar de exemplo a própria Breville, o moedor da Breville, ele vai te dar uma amplitude maior de ajustes e regulagens em relação ao moedor que vem acoplado. E aí, além de fazer café expresso, você pode também utilizar do moedor para fazer café coado. Então eu entendo isso como uma certa vantagem. Um outro detalhe, estragou a minha máquina com o moedor acoplado, eu tive algum problema, eu precisei mandar para a manutenção. Você ficou sem os dois, você ficou sem café. Estragou a minha máquina, tive um problema técnico, eu tive que mandar para a manutenção, mas eu tenho um modelo que não é moedor acoplado. Ótimo! Você tem ainda o moedor em casa e você pode utilizar ele para fazer café coado. Na máquina automática, tem umas coisas que às vezes se a gente for analisar bem a utilidade disso, tem que fazer uma reflexão. Um exemplo, para que eu vou ter uma máquina automática que tem um reservatório de grãos muito grandioso? Não faz muito sentido. A gente está cansado de falar aqui no canal que o que estraga o café é o oxigênio. Então o interessante é ter máquinas com reservatório menor. Consequentemente, você vai colocar café ali aos poucos, de acordo com a necessidade, e não vai ter o problema do café oxidar ali dentro do moedor na máquina. Uma outra coisa muito importante de se olhar em uma máquina automática, é hoje a maioria das máquinas, elas têm uma leitura eletrônica, né? Elas são muito equipadas eletronicamente. Porém, tem algumas que não avisam, por exemplo, quando o compartimento de borra está cheio. E aí você vai fazendo café, fazendo café, esse acúmulo de café que está lá dentro da máquina, dentro do compartimento de borra, ele começa a entrar no grupo de infusão. E aí você pode ter alguma danificação da sua máquina por conta dela não ter esse aviso. Então numa máquina super automática, olha lá nas informações técnicas, se ela avisa automaticamente e não deixa você preparar o café, enquanto você não higienizar o compartimento de borra dela. Uma outra coisa que é numa máquina automática, é importantíssimo a gente olhar, que na manual a gente faz de forma manual, é a intensidade da bebida. Numa máquina manual, o que é isso? É o quanto de café entra para fazer cada dose. Numa máquina automática, tem que ter alguma programação ali, aonde você ajusta. Normalmente vem assim, suave, forte, médio, extra forte, que nada mais é o quanto de café vai ser inserido por dose ali na hora de preparar o seu expresso. Isso é a proporção em relação pó de café e saída líquida. Então procure essas máquinas que têm amplitude maior desse ajuste, porque aí você consegue personalizar a sua bebida de acordo com o seu paladar. Sistema de limpeza automático. Isso é muito raro nas máquinas super automáticas, inclusive, pessoal. Está vindo um movimento aí eletrônico mais pesado, as máquinas estão se atualizando. Mas tem máquina que ela, de acordo com a utilização, ela trava e aí ela vai te avisar ali que você tem que fazer uma higienização no sistema. Por quê? De tanto fazer café, pode estar impregnado de muito óleo lá dentro e isso vai danificar o sistema, vai travar as peças. Nas máquinas que não têm esse sistema de aviso, normalmente a gente consegue acessar o que a gente chama de grupo de infusão nas máquinas super automáticas. É uma portinha que tem na máquina ali, aí muda de máquina para máquina. E aí tem uma peça lá, vocês vão ver que tem um aviso de push. Você aperta esse push, tem um sisteminha ali e tira. Vai sair uma peça preta na sua mão. E aí você precisa ir com essa peça preta na pia, na água corrente e fazer a higienização do máximo possível. Agora, por exemplo, no caso da Yura, ela já faz todo esse trabalho automaticamente. A gente não tem acesso a essa peça que é o grupo de infusão. Então, chega algum momento que ela trava, você tem que seguir tudo que ela vai te apontando no painel e utilizando um produto específico para higienização. É uma máquina que te traz mais segurança e durabilidade para uso doméstico. Agora, falando um pouquinho de leite também, pessoal. Leite! Que acaba sendo uma necessidade quando se tem uma máquina de café expresso. Voltando na máquina manual. Vai ser manual, né? Na maioria dos casos, você vai ter que ter a técnica de barista ali, no caso da Breville, de saber vaporizar. E aí, pode ser que você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque aí sim, está relacionado à caldeira. E a dimensão da caldeira da máquina de expresso manual e doméstica acaba sendo menor. Consequentemente, tem menos pressão. Então, pode ser que você vai ter que realmente fazer um treinamento, um curso, para pegar o jeito ali e saber fazer o leite cremoso. Na máquina automática, já é diferente, né? Ela já tem um sistema independente e automático para emulsificar, né? Deixar o leite cremoso. Então, olha na máquina que você tem vontade de adquirir, porque pode ser que ela não tenha o caputinador automático. Pode ser que seja uma peça anexa, né? Que você tem que comprar como acessório da máquina e aí vai te gerar um custo diferente. Fica atento a esses detalhes, porque pode ser que você vai investir numa máquina. Pô, eu queria fazer um leite. Ah, não tem o caputinador. Aí não tem, não vai ter outra opção, né? Você vai ter que ter um outro equipamento, talvez, para substituir aquela deficiência da máquina. Uma questão das máquinas super automáticas, que é muito relevante, principalmente levando em consideração o sabor, né? A concentração do café. Tem máquinas que não fazem duas extrações simultâneas. Como assim? Numa máquina profissional, você consegue tirar dois expressos numa única xícara, que a gente chama de expresso duplo. Numa máquina doméstica, em alguns casos, isso não acontece, apesar de ter o botão lá que indica que é uma extração dupla. Mas presta atenção, porque o que pode ocorrer? Tem máquina que você aperta ali para fazer dois cafés simultâneos. Aí ela liga o moedor, tritura uma porção, joga lá no grupo de infusão, faz o processo automático, começa a extração. E aí você vai ver que ela para na metade da xícara, o moedor liga de novo, automaticamente, e faz o mesmo processo. Quer dizer o quê? Ela fez duas extrações para alcançar aquele volume que você determinou, né? Então quer dizer, você está usando mais café do que o recomendável. Você está tendo um uso excessivo ali da matéria-prima. Agora, tem máquinas de café super automáticas que fazem, de fato, duas extrações simultâneas. Você apertou, ela faz uma moagem um pouquinho mais alongada, quer dizer o quê? Ela usa um pouquinho mais de café, que não necessariamente é o dobro. Ela já tem ali uma fração, ela faz um coeficiente ali, pensando na qualidade da extração. E, de fato, extrai dois cafés simultaneamente, num padrão de qualidade excelente. Vou dar um exemplo. A marca Yura, a maioria das máquinas e modelos dentro da Yura, tem essa performance. Agora, tem coisas, pessoal, que são incomum. Para todos os dois modelos, seja manual ou super automático, a gente tem que levar em consideração. Uma coisa, toda a máquina, você entrou no site dela agora. Vocês vão ver lá que tem as dimensões da máquina. Cuidado para você não comprar uma máquina muito grande para o espaço que você tem aí na sua casa. Então mede direitinho o programa ali, uma instalação legal para que você não tenha desconforto com isso. Uma outra coisa que é muito comum acontecer. Cuidado para não comprar uma máquina 220 e na sua casa não tem tomada 220. Olha a tensão da máquina se você está preparado para receber isso lá. E na máquina automática quanto na manual, se for principalmente, no caso da manual, moedor acoplado, nas automáticas tem que ter ajuste de granulometria. Porque senão você fica preso numa coisa ali que talvez você podia melhorar. É uma coisa determinante para o resultado de bebida. A espessura que esse café vai ser triturado. Então vamos lá. Benefício de uma máquina super automática. Economia, praticidade. Apertou um botão, ela te entrega um café bom. Segurança, porque ela tem todo o sistema ali que vai te avisar a hora de limpar. Padronização. Você sabe que depois que ela está pré-programada e você está usando o mesmo lote de café, você vai ter uma consistência na bebida. E no caso da manual, tem uma série de vantagens também. Você tem maior controle de ajuste da bebida, você tem uma variação maior de possibilidades. Então ela vai te dar essas variações maiores e vai te deixar entender melhor sobre o universo barista. Isso principalmente para você que tem vontade de trabalhar numa cafeteria ou, enfim, é barista e quer ter uma máquina de café em casa, ou fez um treinamento, gostou desse universo e quer levar isso para dentro de casa como hobby, as máquinas manuais vão te permitir a maior possibilidade de testes, né? De brincar aí com o café e atingir diversos resultados. Galera, e aí tem um outro mercado paralelo aí de máquinas domésticas, de café expresso. Falando em custo, as máquinas giram em torno de 300, 250. Se você entrar em qualquer loja virtual aí de eletrodoméstico, você vai achar vários modelos dessas máquinas. Essas máquinas, elas realmente não conseguem padrão, elas não têm estabilidade, é um outro nicho. Por isso que a gente está falando aqui de máquinas de custo-benefício que a gente acredita, que preservam a qualidade e a gente vem obtendo bons resultados. Então toma cuidado com essa decisão aí na hora de comprar, para vocês não rasgarem dinheiro. Uma outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui é o seguinte, esse vídeo foi planejado para falar para você sim, qual é a máquina que eu quero comprar para ter na minha casa? Toma cuidado para você também não fazer um investimento numa máquina que é considerada um modelo doméstico para o seu negócio, né? E pode ser que no meio do caminho você vai ter a frustração porque a máquina vai gerar um desgaste maior, né? Porque ela não foi preparada para fazer vários cafés simultâneos, né? Igual é o dia a dia de uma cafeteria. Isso é muito comum, os novos empreendedores aí, por falta de conhecimento, fazer esse investimento sem saber e achar que aquilo ali vai resolver o problema dele. Fica atento a esses detalhezinhos. Para que vocês entendam uma coisa que é importante, no caso das super automáticas, tenta entender lá qual que é a média produtiva dela por hora, né? Normalmente tem essa informação também lá, porque nada impede também, hoje tem máquinas super automáticas mais robustas, preço mais elevado, que é direcionada para um negócio, para uma cafeteria, para uma loja de conveniência. É um modelo comercial de máquina super automática, que pode ser um caminho dependendo do seu modelo de negócio. Mas esse vídeo e tudo que a gente falou aqui foi dedicado para a utilização doméstica. É uma dica que eu acho que todo mundo deveria fazer, mas a gente sabe que a gente não tem esse hábito, é de ler manual, pega o manual da máquina, entende todos os processos que ela tem, né? Como lidar, se eu tenho que higienizar, como é que tem que fazer, enfim. Uma outra dica que eu daria para você, antes mesmo de adquirir, procura saber aonde estão as assistências técnicas desses equipamentos, para que você possa já ter o contato técnico, porque estamos falando de uma máquina e em algum momento você vai precisar fazer alguma correção, é inevitável. Então tenta entender quem são as pessoas do mercado de café que podem te ajudar nisso, para que você não fique também aí um elefante branco na mão, que ninguém tem peça, que ninguém arruma e que não tem acesso à manutenção desses equipamentos. Uma última dica aqui, galera, toma cuidado na hora que for abastecer a máquina, o compartimento de água, olha bem onde você está colocando a água, porque eu já relataram várias vezes para mim, de casos que a pessoa virou a água no compartimento de grão, e aí você vai ter problema com certeza, né? Vai travar a moedor, pode ter algum problema elétrico, enfim. Você vai ter problema com a máquina se você inverter as bolas aí. Eu gosto até às vezes, né, por uma questão assim visual, às vezes marcar mesmo a parte superior ali, aonde está a abertura do compartimento, aonde que é grão, aonde que é água. Às vezes não vai ser você, às vezes vai ser sua mãe que vai lá pôr a água lá para colocar o café, ela não está habituada com o equipamento, e aí joga a água no lugar errado, aí ferrou. E falando em café, galera, obviamente que eu tenho que recomendar alguns cafés para vocês prepararem aí, né? Vou deixar aqui a minha recomendação dos cafés que a gente trabalha, que ficam maravilhosos aí no preparo de expresso. O frutado, ele fica muito encorpado, doce, com finalização, mais achocolatado, ele é super indicado para a máquina de expresso. O blend, para você que já quer um café mais equilibrado, com notas mais de caramelo, um café um pouquinho mais leve em relação ao frutado, ele também vai ficar muito bom no preparo de café expresso. O mocha também é um café que a gente vem fazendo vários testes aqui em café expresso, e ele vem se mostrando excepcional, ele já fica com acidez um pouco mais alta, um café com corpo presente, uma finalização mais adocicada, é um café que vale muito a pena o teste aí em máquina de expresso. O orgânico também é um café que se dá muito bem no preparo de expresso, né? De acordo com os nossos testes aqui, um café mais aromático, tem um aroma bem peculiar, né? Que é do perfil orgânico, notas mais de caramelo, acidez média, é um café assim também muito bom para o preparo de café expresso. Então galera, a mensagem que eu queria passar para vocês sobre esses modelos de máquinas domésticas é essa, né? Obviamente cabe uma pesquisa aí aprofundada para que você não erre na sua máquina. Eu queria pedir uma ajuda para todo mundo que tem uma máquina de expresso doméstica em casa, né? Que deixe aí nome e marca nos comentários. Também se puder relatar um pouquinho da experiência, se é positiva, se é negativa, com esse modelo de máquina que você tem aí, vai me ajudar a saber também um pouco mais sobre máquina de café expresso, e vai ajudar todo mundo que está entrando nesse vídeo aqui para tentar comprar aí um bom equipamento e ter bons cafés aí em casa. Então para finalizar aqui, galera, vou tomar meu café, agora tem café com meu nome aqui, a coisa está ficando chique. Está começando, estou começando a gostar, estou começando a gostar dessa brincadeira aí, galera. Se vocês gostaram, fica atento aí nas nossas redes sociais e lá no nosso site, que em breve você vai poder ter o seu café com o seu nome aí na sua casa. Fica de olho aí. E eu vou fazer o meu aqui e até semana que vem. Deixa aí, não esquece de me ajudar nos comentários aí, galera. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho